Olá, seguidores, tudo bem? Vocês sabem o que é isso? Objeto estranho? Não, todo mundo tem. Isso é uma pelve, aqui ó, no quadril. Pois é, nessa quinta-feira falaremos sobre fisioterapia pélvica com a nossa querida Dani Leles. Tudo bem, Dani? Tudo jóia! Não é isso mesmo? Ou estou errada? Exatamente, essa é uma pelve, tá? No caso dessa daí é uma pelve feminina, que é a estrutura do nosso quadril, faz parte da articulação do quadril. Então tem muito assunto bom por aí, gente, não percam!